Paz e craça pra você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato que você tanto aprecia, com tempos definidos para ambas as partes. E o tema não pode ser mais complexo, mais polêmico ou mais misterioso. As três palavras cabem muito bem. É a origem do mal. Recentemente, o Vejão Só abordou de passagem essa questão, que é um espinho na carne de todo mundo que pensa. Afinal de contas, de onde veio o mal? Muita gente vai alegar que o mal é resultado da liberdade que Deus deu ao ser humano de fazer escolhas. E não só ao ser humano, os anjos também fazem mal. Os famosos demônios são anjos que praticaram o mal e praticam. E como praticam? Outros dizem que Deus é o criador de todas as coisas, então ele tem alguma ligação com a origem do mal. Ou pode haver a origem de alguma coisa que escape a ingerência do Senhor? Não sei. Então é exatamente essa pergunta que nós vamos tentar responder. Deus decretou a existência do mal na história do mundo? Ou ele simplesmente permitiu a sua existência? Faz toda a diferença uma e outra resposta. E faz toda a diferença saber qual é a base das Escrituras Sagradas e da revelação que Deus deu, para que a gente possa ter essa opinião. Graças a Deus eu só tenho que controlar o tempo dos dois gigantes, e são dois gigantes mesmo, da fé que vão abordar talvez a questão mais espinhosa de todo o pensamento da humanidade depois da encarnação de Cristo Jesus, que para mim é o mistério mais insolúvel de toda a eternidade. Como é que Deus se transforma em homem e morre? Hoje a gente vai tratar do segundo problema mais difícil, a origem do mal. Está no ar, o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, quero dar a você a nossa gratidão e a nossa boa noite, sabendo que você nos recebe aí na sua casa e por isso nos enche de alegria. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, começamos essa programação que visa humildemente abordar talvez a questão mais delicada, como eu disse na escalada de abertura, do pensamento humano depois da encarnação do Senhor Jesus. A origem do mal. Para falar sobre esse assunto, nós conseguimos, graças a Deus, trazer dois gigantes da fé, que são pessoas que creem em Deus, que pastoreiam a igreja, que refletem profundamente sobre a palavra e, portanto, são dois teólogos, mas não de gabinete, e que aceitaram humildemente participar desse embate. Um deles é o pastor Jamierson Oliveira, que, entre outras coisas, pastoreia a Igreja Batista Etnus. Paz e graça, o senhor está bom? Muito bem, Heber. Paz e graça, é uma alegria voltar ao programa, estar com vocês novamente, estar junto também novamente com o reverendo Leandro, já estivemos juntos aqui, acho que há um ano atrás. Sempre um privilégio voltar ao programa e, pela segunda vez, no mesmo tema. Você é um dos pouquíssimos que aceita falar disso como propriedade. E foi muito interessante a discussão passada com o reverendo Leandro Moura, também da Igreja Presbiteriana, e hoje é a oportunidade de avançar um pouquinho no assunto e nos debruçarmos sobre esse abismo intelectual, emocional. Acho que a gente sofre, eu gosto dessa observação do William Lenny Craig, um dos maiores teólogos e filósofos cristãos, que o problema do mal é um problema intelectual e emocional. É intelectual, eu acho que é dentro disso que a gente talvez se prenda mais no debate de hoje, mas é emocional também, porque por mais que nos esforcemos hoje aqui para entender o tema, a gente sofre com isso. Então é um privilégio voltar e estar aqui com vocês. A Igreja Batista Etnus fica? Nós estamos em Guarulhos, Heber, ali no bairro do Bom Clima, é o bairro da Prefeitura, um dos principais bairros de Guarulhos, ela fica na rua Mandaguari, número 97. A rua Mandaguari fica bem ali no entroncamento entre a Avenida Bom Clima e a Avenida Faria Lima, perto da base da Polícia Militar ali. E o site nosso, se você quiser nos conhecer, nossos cultos de quarta e aos domingos, né? Culto de quarta-feira, culto de ensino. E o domingo, culto de confraternização da igreja, da família, às 18h30. O site, acho que aparece para você aí, batistaetnos.org.br. Seria uma alegria recebê-los. E tenho recebido muitos irmãos que me conhecem aqui do Vejam Só. Já temos alguns membros que, uma vez morando agora em Guarulhos, alguns em trânsito, em mudança, por saber que estamos pastoreando ali, fazem a opção de congregar conosco. É uma alegria, a igreja vem crescendo para a glória de Deus. Muito obrigado por ter aceito o convite. Amém, obrigado. Seja muito bem-vindo. Do outro lado, voltando depois de um tempão, e já está de partida de novo para a Gringolândia, o reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele que, além de pastor, é professor, assim como o pastor Jair Mércio também é, né? E autor de livros, inclusive de ficção, além de livros teológicos. Reverendo Leandro Lima, grande alegria em recebê-lo. É um grande prazer, pastor, retornar ao programa. É sempre muito agradável estar junto dos irmãos. É um privilégio poder dialogar nessa noite com o pastor Jair Mércio. E também o tema, muito interessante, como já foi dito, né? É uma oportunidade que nós temos de esclarecer melhor, inclusive delimitar melhor quais são as posições, né? O que de fato, eu, na minha posição reformada, né? O calvinista, o que de fato é dito na tradição reformada calvinista sobre essa questão dos decretos de Deus, especificamente do decreto do mal. Reverendo, o senhor pastoreia lá em Santa Mara, né? Isso, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Santa Mara. Fica ali na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez 289, perto do Largo 13 de Maio. Eu sou pastor auxiliar lá e sou professor no centro de pós-graduação Andrew Jumper, que é a minha função principal, além também de diretor do Instituto Reformado de São Paulo. Que é o endereço que aparece para você quando consultar o contato com o pastor Leandro, vai aparecer o endereço do Instituto Reformado, que é um curso online, é isso? 100% online. O objetivo é dar ferramentas para os membros das igrejas locais que não têm acesso a um seminário formal, não estão, às vezes, perto de um grande centro, mas têm a internet lá na casa e podem fazer o curso com professores. Eu sou o diretor, a gente tem bons professores lá, como o meu irmão, o pastor Sérgio Lima, o reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Weber Jr., o reverendo Hermes Temmaia, todos são professores aí do Instituto Reformado de São Paulo, curso 100% online. Muito obrigado pela presença do senhor. Bem, hoje nós não teremos a apresentação da matéria. Aliás, o tema é tão complicado que nem matéria dá para fazer, né? A respeito desse assunto. Então, isso vai dar mais tempo para os nossos debatedores. O mais velho, segundo as regras do programa, começa sempre o mais velho. A diferença deles é pequena, mas o mais velho é o pastor Jamier Soliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, que, aliás, o pastor Marcelo, lá da Missão Horizonte, estive lá nesse feriado, né? Monte Verde. Em Monte Verde, na pousada Estrela Alpina lá. Ele te mandou um abraço. Amém, amém. O pastor Davi eu não consegui encontrar. O Davi está sempre no mundo aí, né? A parola que dele é o mundo. Ele estava por lá, mas eu não consegui chegar até a sede da missão. Legal. Então, não viu o pastor Davi, mas o pastor Marcelo, sim, te mandou um abraço. Amém. Pastor Jamier Soliveira, qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai esposar? Bem, Weber, eu preciso mandar um abraço e eu queria que você também abraçasse essa igreja. Eu estive agora recentemente em Salinópolis, 200 quilômetros de Belém, Belém do Pará. Uma igreja Assembleia de Deus ali, uma igreja pioneira, onde nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. E eu cheguei ali muito conhecido já dos irmãos, porque há um fã clube do Vejam Só ali, viu? Sério? Muito legal. Olha, pastor Kleber, pastora Patrícia, os seus filhos, agora me esqueço o nome delas, né? Mas ali um grupo de jovens que discutem teologia, que assistem ao programa, pastor Leandro, e depois debatem ali em sala de aula. E eu prometi para eles, eles sabiam que eu estaria nesse programa de hoje. Então estou mandando um beijo para essa igreja muito abençoada ali, pastor Kleber, e toda a igreja, toda a igreja evangélica em Belém do Pará. Especialmente a Igreja Assembleia de Deus ali em Salinópolis, viu? Ósculo Santo então para todos esses irmãos e irmãs. Exato. Eu vou trabalhar a ideia, o pensamento arminiano, de que o mal, ele existe por permissão de Deus. E esse permitir de Deus é um permitir no sentido da palavra mesmo. Deus, ao criar, ele cria com essa possibilidade de que o mal surja, de que o mal aconteça dentro dessa realidade que ele cria. Então eu pretendo trabalhar dentro dessa perspectiva do arminianismo clássico, de que o mal existe não como uma realidade objetiva, positiva, o mal não é um ser, não é uma coisa, o mal é um conceito, ontologicamente falando, podemos dizer que é a ausência do bem. Então eu trabalho a ideia de que o mal, assim, bem objetivo na pergunta, Deus decretou o mal na história ou somente permite? Não sei, ou somente aí. Mas eu trabalho a ideia de que Deus permite o mal. Permitir o mal na criação. Muito obrigado, pastor. Não sendo o autor, obviamente, né? Oi? Não sendo, assim, também o autor do mal. Ok. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a opinião do reverendo Leandro Lima, que, entre outras coisas, publicou um livro de teologia sistemática. Não sei se você considera o livro de teologia sistemática, mas é. E bom. Obrigado. Bom por quê? Porque a leitura é agradável, porque teologia sistemática só tem coisa chata. Em alguns casos, né? Não, em muitos casos. Eu usava para quando eu tinha insônia. É verdade. O Berkhoff, então, é imbatível. Não dorme. Dorme? Dorme. Você começa a ler e puf. O Berkhoff foi a teologia que eu mais estudei, viu? Foi, não é supurífera? É. Agora você leu o livro do reverendo Leandro Lima, um brasileiro, inserido no rol dos autores de teologia sistemática, que escreve para o leigo e não apenas para o teólogo, e é gostoso. É muito bom ler a sua teologia sistemática. Parabéns pelo trabalho. Esse livro se chama Razão da Esperança, né? Se você digitar no Google aí com o meu nome, já vai achar. Depois eu vou, se puder, mostrar um livro que eu trouxe, que é um extrato desse material aí, uma aplicação para estudos. Ótimo. Excelente. Mas a minha posição será, então, a da teologia reformada clássica, o calvinismo clássico, que defende que, sim, Deus decretou o mal na história da igreja. Mas nós teremos que entender o que significa esse decreto. Não faz de Deus o autor do pecado, segundo o calvinismo tradicional, exposado pela confissão de fé do Westminster, que é o que eu advogo e reconheço. Então, a minha posição é, sim, Deus determinou, Deus decretou que o mal acontecesse, mas sob certas condições, e essas condições é que eu espero conseguir deixar claro aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença do senhor. A partir do próximo bloco, eles vão ter três minutos cada um para respostas e três minutos para os comentários, resistindo à universal tentação da tréplica, que é terrível, né? Bom, só que antes de partir para o segundo bloco, você aí de casa tem que responder a pergunta que nós fizemos, e que está publicada no site do programa, vejam só, .com.br. Vamos à pergunta, vamos lá. O mal faz parte do plano de salvação de Deus, e por isso ele o decretou? Primeira resposta, sim, Deus o decretou. É isso aí, não tem o que discutir. Segunda resposta, não, Deus jamais decretaria o mal. Terceira resposta, faz parte do plano. O mal faz parte do plano, mas ele não o decretou. E mais uma resposta, a minha. Não sei, não sei, tentarei descobrir ao final do debate. Você votou na enquete? Você está habilitado ou habilitada a ganhar o livro Mais Que Vencedores, um presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. É um livro da Abapress, comentário, na verdade, sobre o livro de Romanos, do Dr. Brian Bailey, tá bom? Por falar em a grade, anota o telefone para você ligar amanhã e se informar. Você fica, como o pessoal lá de Belém do Pará, né, e das cidades circunvizinhas, que você ouviu aqui o Jamearço falando, assim, gostando dos debates e dos embates teológicos. Você conhece a palavra de Deus? Então, a grade tem 600 endereços, na verdade, mais de 600, onde você pode estudar a palavra de Deus. O curso bíblico está presente em todas as filiais da grade. Para você saber qual fica mais perto da sua casa, é só ligar amanhã no 0 operadora 11 31 15 08 19. Tá bom? A gente vai para o intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejão Só. Hoje, no formato presidencial, né, porque os debatedores vão fazer o mesmo número de perguntas um para o outro e ter o mesmo tempo para respostas e comentários. Quem começa é o pastor Jamearço Oliveira, da Igreja Batista Etnos. Muito bem. Pastor Leandro, eu gostaria de ler, entre tantas citações calvinistas, de autores calvinistas, eu gostaria de ficar mais preocupado com o que escreveu Calvino. E eu gostaria de ler duas afirmações de Calvino e eu, sobre elas, eu faço a pergunta, tá? A primeira está nas Institutas, o volume 3, capítulo 23 e a sessão 6. Ele diz assim, Se Deus apenas antevisse os eventos dos homens, contudo de seu arbítrio também não os dispusesses e ordenasse, então não sem causa se agitaria a questão de se por acaso sua presciência tenha influência sobre a sua necessidade. Quando, porém, não por outra razão haja de antemão, visto as coisas que hão de ocorrer, senão porque assim decretou o que acontecesse, em vão se move o litígio acerca da presciência, uma vez ser evidente que todas as coisas sucedem antes por sua ordenação e vontade. E aí, na sessão 7, ele também tem uma colocação interessante. Deus não só de antemão viu a queda do primeiro homem e nela a ruína de toda a posteridade, mas também, por seu próprio prazer, a ordenou. Em vista dessas duas declarações, entre tantas outras, que a gente pode ir citando ao longo do programa, eu gostaria de perguntar se o senhor concorda com essas afirmações de Calvino, que é o principal sistematizador do que a gente pode chamar de calvinismo. Três minutos, professor. Sim, concordo totalmente. São citações, no meu entendimento, muito precisas a respeito dos decretos de Deus em relação ao mal, as coisas que viriam a acontecer. Calvino está discutindo aí justamente o assunto chave, clássico. Deus apenas previu ou Deus, de fato, determinou? Porque todo mundo concorda que Ele previu. Seria impossível dizer que Deus não teria sequer previsto a queda do mal. Então, nós estaríamos limitando a sua onisciência, a sua capacidade de saber o futuro. Então, como muitos já na época, mesmo antes de Armínio, portanto, Calvino é anterior a Armínio, mesmo antes de Armínio, muitos já defendiam que Deus apenas havia previsto a queda, a origem do pecado através de Adão e Eva, mas que Ele não teria feito outra coisa a não ser prever. Então, Calvino diz, não adianta nada dizer que Deus só previu se Ele não tivesse também determinado, decretado, porque seria o mesmo que decepar Deus de um dos seus atributos. A gente manteria a sua onisciência, mas cortaria fora a sua onipotência, a sua capacidade de determinar todas as coisas. Então, eu sei que a palavra que certamente lhe causa estranheza e um certo desassossego é a palavra prazer, porque diz que por prazer. Bom, precisamos primeiro ver se o termo prazer vem do francês, escrito, ou se é uma tradução e qual é a implicação disso. Eu desconfio, não estou com a versão original francesa aqui para tirar essa dúvida, mas eu desconfio que seja de fato a ideia de prazer no sentido de que, em última instância, Deus é aquele que decreta o mal para que o bem aconteça em última instância. Então, o exemplo mais clássico que nós usamos aqui é o dos irmãos de José, quando eles o vendem para o Egito e, então, anos depois, quando José os reencontra, eles vêm todos amedrontados, porque eles imaginam que José vai puni-los e qualquer outro talvez fizesse isso mesmo com aqueles irmãos. Mas naquele momento, como a gente lê em Gênesis 45, ele diz assim, Então, ele está dizendo que Deus é aquele, porque ele diz logo pra frente, no capítulo 50, verso 20, que não foram eles, os irmãos, que enviaram José ao Egito. Foi Deus, foi Deus que me trouxe para o Egito. Então, foi uma ação de Deus, má, num certo sentido, mas boa, num sentido final. Então, o prazer de Deus está nesse, no ver o quadro completo. Obrigado, reverendo. Pastor Jamiar, seus comentários. Muito bem. Eu queria destacar da resposta do reverendo Leandro, duas coisas. Nós estamos tratando aqui do mal moral. Não do mal físico ou circunstancial, né? Que é o mal de calamidade, de sofrimento, de adversidade. O exemplo dado no caso de José, e aí também o arminianismo não nega que Deus, soberano como ele é, e nós não negamos a soberania de Deus, Deus sabe lidar com essa problemática. A existência do mal está sob o conhecimento de Deus e o seu absoluto controle. E Deus pode fazer com que um ato mal ou algo ruim que aconteça seja, de fato, transformado em bênção para aqueles justos, aqueles que o servem, ou para um propósito maior. O que nós estamos aqui discutindo é se Deus quis que a queda acontecesse. E em uma instância anterior, se Deus quis que o mal entrasse na história. E esse querer de Deus, um querer determinista. Então, por que eu faço essa pergunta? Aproveitando a pergunta do programa, não temos nenhuma outra conclusão lógica, e é por isso que muitos outros autores calvinistas vão trabalhar a ideia, e o último debate que eu tive aqui com o reverendo Leandro Moura, ele é categórico em afirmar que Deus é o autor do mal. Porque se essa permissão que nós estamos trabalhando no programa não é uma permissão, no sentido que a palavra se expressa, ou que de não determinismo, ou apenas de possibilidade, levada em última consequência a essa lógica, não tem uma outra saída, se não transformar Deus no autor do mal, e não apenas nessa possibilidade. Essa conclusão é uma conclusão lógica, filosófica. William Craig, eu vou terminar a minha fala, com uma citação do próprio William Craig, que ele diz assim, o determinismo calvinista faz de Deus o autor do pecado, e impede a responsabilidade humana. Na visão determinista, que é essa que usa palavras do tipo decreto, que Deus impõe, que Deus deseja, Calvino usou a palavra prazer, na visão determinista, até o movimento da vontade humana é causado por Deus. Deus move as pessoas a escolherem o mal, e eles não podem fazer o contrário. Deus determina as suas escolhas e os faz cometer injustiça. Se o mal é constrangedor, se é mal constranger outra pessoa a fazer o mal, então, sobre essa visão, Deus não é apenas o autor do mal e do pecado, mas torna-se o próprio mal, que é um absurdo. Da mesma forma, toda a responsabilidade humana pelo pecado foi removida, pois nossas escolhas não são realmente as nossas, mas Deus nos leva a fazê-la. Nós não podemos ser responsáveis por nossas ações, pois nada daquilo que pensamos ou fazemos é realizado por nós. Ok, pastor. Então, é só fechando. É uma conclusão lógica. Se Deus quis e decretou, logo ele é autor do mal. Desculpa o excesso do tempo. Tudo bem. Reverendo Leandro Lima, o senhor vai fazer uma pergunta para ele, e quando a palavra voltar para o senhor, para os seus comentários, se o senhor precisar, o senhor terá mais 30 segundos, além dos 3 minutos, porque ele excedeu o tempo dele. Está bom? Pode fazer a pergunta. Muito bem. Bom, o pastor Jamerso disse que nós não podemos analisar o mal da perspectiva meramente acidental, ou de questões ligadas a distúrbios naturais, mas o mal moral. Esse é o ponto mesmo. Bom, então, retomando o assunto dos irmãos de José, para fazer a pergunta, lá no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 8, eu gostaria que o irmão interpretasse, então, essa expressão para mim. Porque, na verdade, assim, nós não temos como falar daquilo que aconteceu antes da criação do mundo, nós temos texto disso, nós só temos o que aconteceu depois. E é o relato posterior a isso que nos ajuda a entender se Deus decreta, determina, controla de uma forma mais rígida, ou se ele só fica olhando de longe, dizendo pode fazer e pode fazer. Então, quando, por exemplo, aqui no verso 8, o José diz aos irmãos, Então, como interpretar isso? Porque isso tinha a ver com a ação moral dos irmãos, com o ato pecaminoso de vender, de querer matar, de colocar no poço, trazer os midianitas, vender, mandar para lá, ir lá e falar com o pai, e dizer, ah, acho que o animal matou o nosso irmão. Então, veja, havia dolo, havia toda uma situação pecaminosa envolvida. E os irmãos chegam lá e sabem que foram eles que fizeram isso. E aí, José diz, não, não foram vocês. Foi Deus quem fez isso. Então, como Deus não tem relação com uma ação perversa, nesse caso, uma ação maligna? Eu queria entender como o irmão interpreta isso. Três minutos, pastor. Eu responderia como o irmão respondeu na sua primeira fala, o senhor comentou sobre o mal circunstancial, de que Deus é o autor do mal circunstancial. Esse episódio é uma narrativa do mal circunstancial. fruto da ação livre de pecadores. Porque, qual que é o conceito de liberdade, da vontade, ou livre-arbítrio para o arminianismo depois da queda? Que o homem, ele faz aquilo que é de acordo com a sua própria natureza. Ele não pode fazer nada contrário à sua própria natureza, se não assistido pela graça de Deus. Todo bem desejável, espiritual, moral, só pode ser realizado pelo homem assistido pela graça de Deus. De maneira natural, o homem é mal. Então, o que nós vemos acontecer ali é uma consequência da queda. Uma consequência da queda. Pecadores que estão pecando, no caso, a venda dos irmãos, vendendo o José. E toda aquela circunstância, como a gente poderia citar um terremoto, como a gente poderia citar uma catástrofe natural, até mesmo as guerras, que Deus se utilizou delas. E esse parece ser todo o contexto do livro de Abacuque, que trabalha essa questão do problema do mal. e Deus cita ali a Babilônia, como sendo um reino em que punirá Israel. Então, é um mal circunstancial. E, nesse sentido, Deus é o autor, no sentido dele controlar essas coisas. Então, a história de José, ela é uma narrativa de um mal circunstancial, de um mal físico, e não do mal moral. Certo. Está respondido? Respondido. Três minutos dos seus comentários. Muito bem. Que bom, o irmão concorda com a ideia de que há, pelo menos, um mal circunstancial nesse caso. Mas ele tem um aspecto moral. Não pode ser só, porque não é só uma tragédia, é uma ação com um dolo. E nem é dolo eventual. É um dolo assumido, quando os irmãos, de fato, tentam matá-lo. E isso expressa a ação perversa deles. E, no entanto, Deus, de fato, estava controlando tudo isso, porque tinha um plano, porque tinha um propósito. Qual era o plano? Qual era o propósito de Deus? Bom, haveria as sete vacas magras. Haveria seca em toda a Canaã e o povo morreria se ficasse ali. Então, era necessário que o povo de Israel fosse levado para o Egito, para que lá fosse protegido e alimentado por Deus, para sobreviver, para passar o tempo da seca e depois voltar outra vez a Canaã. Olha o que Deus fez. Ele, então, mandou um na frente. Mandou uma pessoa antes até o Egito para preparar o terreno. Quem foi? José. José foi mandado por Deus antes para a terra do Egito, para ser o príncipe do Egito, para assumir, ter aquele sonho e tal, interpretar o sonho do faraó e atingir o posto maior na terra do Egito para poder construir celeiros, fazer grande estoque de comida para que depois pudesse trazer o seu povo para a sua terra, alimentar o seu povo. Então, mas olha só que coisa extraordinária. Foi Deus quem fez isso. Mas fez através de que ação? Da ação maligna, perversa daqueles irmãos. Deus podia ter feito de mil outras maneiras. Ele é Deus. Ele podia ter feito. Mas Ele decidiu, Ele determinou, Ele decretou fazer isso através da ação daqueles irmãos. e aí nós estamos de pleno acordo com uma coisa. Não, Deus não é o autor do pecado deles. Se alguém defende isso, sabe, não é calvinismo. Não é calvinismo. O calvinismo não defende que Deus é o autor do pecado desses irmãos ou de quem quer que seja. O pecado é deles. Por exatamente esse ponto que o irmão disse. Porque eles são livres para fazer o mal. Porque eles são inclinados. Natureza corrupta, livre para fazer o mal. E eles agem de acordo com a própria natureza deles. Mas não sozinhos. Não independentes. Não soltos no universo. E sim debaixo do Deus que controla o mundo. A história, as coisas grandes, as coisas pequenas, as insignificantes. Porque tudo é uma engrenagem. Cada coisinha é uma engrenagem nessa grande máquina que é a soberania de Deus administrando o mundo. Então Deus sim, Deus mandou José na frente para ele sustentar os próprios irmãos depois. Mas para isso usou o pecado dos irmãos. E isso é o ponto mais assombroso para mim aqui. Amém. Vamos lá. A primeira rodada terminou. Uma pergunta de cada um respondida e comentada. Vamos para a segunda. Passou, Jair Merson. Ok. De fato, a tentação é grande, né? Precisava sugerir uma mudança aí, viu, Eber? Deixa para a produção aí para ter a tréplica. Vamos estudar. Usa outra pergunta para fazer a tréplica. É. É simples. Eu vou te perguntar o seguinte, Reverendo. O que te parece melhor nessas opções? Sobre a criação do mundo, né? Vamos pensar assim. Deixa eu só fazer um rápido pano de fundo. Em determinado tempo, em determinado momento, embora tempo, momento, não sejam palavras apropriadas, porque Deus é anterior ao tempo, é anterior ao espaço. Mas, quando Deus decide criar, então Ele está criando algo à parte dEle, distinto dEle. Obviamente. E quando Ele assim decide criar, eu pelo menos vejo quatro possibilidades, e estudiosos pensam, filósofos pensam em quatro possibilidades, né? Deus não ter criado nada. Deus ter criado apenas seres irracionais, seres vivos e seres animais irracionais, sem moral. Ter criado seres morais, mas controlados, autômatos, né? De alguma forma, controlado. ou criado seres moralmente livres. E aí, eu estou voltando no tempo. Eu não estou... Quero sair da discussão do mal circunstancial, né? Então, indo lá na eternidade, no ato criativo de Deus. O que te parece? Qual o melhor dessas opções? Repete as quatro, por favor. Não criar nada. Deus poderia ter optado não criar nada. E alguns ateus, inclusive, discutem essa questão do ponto de vista filosófico. Por que criar é algo melhor do que não criar? Se Ele cria com a existência do mal, pelo menos impossibilidade, e aí, aquele velho debate que não é o tema do programa, como é que um Deus todo poderoso e totalmente bom pode criar o mal se o mal existe e tal. Aí é outro debate. Mas, partindo do pressuposto, como cremos aqui, que Deus cria realmente todas as coisas. E o mal existe? E daí a pergunta se é Deus o autor do mal. Isso implica na ação criativa, quando Deus cria todas as coisas. Então, as quatro opções. Não criar nada, nós não estaríamos nem no vejão só, não haveria esse debate. E Deus é autossuficiente, ele, por alguma razão, talvez seja até uma outra pergunta que eu faço para o reverendo, porque ele decide criar também. Mas o fato dele ter criado, qual é a melhor? Não ter criado nada, criado seres irracionais, era uma opção, crer seres morais, criado seres morais autômatos, controlados, ou seres moralmente livres. O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi. Compreendi. Três minutos. A resposta, sem sombra de dúvida, é quatro. Deus, que foi o que ele fez, na verdade, ele criou seres moralmente livres, moralmente responsáveis. Nós, na teologia reformada, o calvinista, dizemos, Adão e Eva tinham livre arbítrio. Eles foram as únicas criaturas na história a ter isso, porque todos os seus filhos depois já nasceram pecadores. Então, não pode ter livre arbítrio, se você não é seu pecador. Mas Adão e Eva tiveram isso, a teologia reformada sempre defendeu. E Adão e Eva eram seres moralmente capazes, livres. Deus colocou o teste para eles lá. Isso não era um blefe, isso não era um faz de conta, era uma coisa séria. Eles tinham a capacidade para fazer uma coisa ou outra. Mas, mas, nós sempre temos que lembrar desse mas. Deus não estava escondido atrás da porta, esperando para ver o que ia acontecer, e ficou lá dizendo assim, bom, se eles fizerem isso, eu faço aquilo, se eles fizerem aquilo, eu faço isso, né? E jogou a responsabilidade toda para o colo das suas criaturas, e disse, agora eu fico aqui numa boa, e vocês que se virem aí para decidir o que vocês querem. Não, Deus não ficou nessa posição. Ele estava agindo o tempo todo, na ação deles. Ele estava superentendendo tudo isso. E nesse sentido, é que nós dizemos, por mais duro que seja, para os ouvidos de muita gente, é que ele havia decretado permitir a queda. A expressão que eu estou usando aqui, é a expressão da confissão de fé do Westminster. Isso é a cristalização do calvinismo. Muitos fazem uma caricatura do calvinismo, nunca ter lido do que ter estudado. Eu até achei interessante o irmão citar as institutas aí, achei muito proveitoso. O ponto é, a nossa confissão de fé, o calvinismo clássico, tradicional, diz, Deus decretou permitir a queda. Então, é um decreto permissivo. Um decreto que garante a existência do mal, mas, ao mesmo tempo, fará que isso aconteça pela ação livre dos agentes. e não fará de uma maneira autômata. Não são robôs, não são marionetes que Deus movimenta como quer. E, então, essas criaturinhas, essas marionetes, não têm responsabilidade, porque elas são apenas manipuladas. Deus não manipula as suas criaturas. Deus age nelas, sobre elas, dentro delas. aquilo que Paulo fala aos atenienses, nele existimos, nele nos movemos, porque dele somos geração. Nós não conseguimos fugir de Deus. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Deus não fica atrás da porta dizendo, façam aí, eu fico só olhando aqui. Ok. Vamos lá. Seus comentários, pastor Jamierson. Muito bem. De fato, a quarta resposta, a quarta alternativa é a mais plausível. Sendo Deus um ser perfeito, como é que eu entendo a questão, Heber? Sendo Deus um ser perfeito, 1 Timóteo 6,16 vai dizer assim, aquele que, só ele, tem a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, Abacuque vai falar que ele não pode, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Tiago vai dizer que, acho que é capítulo 1, verso 17, que ele habita, nele não há sombra de variação, né? Então, quando Deus decide criar, isso eu acho que é um ponto chave, é uma chave hermenêutica, talvez, para entendermos o problema. Quando ele decide criar, e por isso que eu fiz uma menção técnica atrás, que Deus cria algo distinto de si próprio, esse algo que Deus cria, o mundo, a realidade distinta dele, é de alguma forma inferior a ele. Sendo inferior, a possibilidade do mal, precisava estar contemplada nessa criação. porque se Deus tivesse criado algo que a possibilidade do mal não fosse uma realidade, Deus estaria criando algo tão perfeito quanto ele próprio. Deus estaria criando a si próprio, o que é uma impossibilidade lógica da sua natureza. Então, quando Deus cria, ele cria algo distinto de si, portanto, inferior a ele próprio, perfeito, mas inferior, porque ninguém é como ele. As suas mais perfeitas obras, e os salmos vão narrar isso, as escrituras vão narrar que as obras de Deus são perfeitas, mas são distintas deles, em um certo sentido inferior a ele. E sendo dessa forma, o mal está contemplado, é nesse sentido que Deus permite a existência do mal. que o mal, agora, a permissão de Deus não faz a existência do mal uma necessidade, e eu acho que é nesse ponto que a gente diverge do calvinismo. Ou seja, Deus cria a possibilidade do mal, mas não a necessidade do mal, enquanto que no calvinismo, Deus cria a possibilidade e a necessidade, para depois revelar a sua face bondosa, o seu amor. Então, é menos arriscado para macular o caráter de Deus, que é santo, puro, bom, imaculado, ele é amor absolutamente, nós pensarmos no mal como uma possibilidade na criação, mas não uma necessidade como faz o calvinismo, que o torna determinista e, portanto, leva, em última análise, como autor do mal. Ok. Bem, nós já estamos no final desse bloco, quero convidar você a votar na nossa enquete, está lá publicada no vejaussol.com.br, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltaremos já já para o terceiro bloco e fechando esse programa. Muito bem, estamos de volta com o programa Veja o Só, agora para o terceiro e definitivo bloco. O pastor Jami Arson Oliveira da Igreja Batista Etnos já fez duas perguntas, mas o pastor Reverendo Leandro Lima da Igreja Presidiana do Brasil só fez uma, vai fazer a segunda agora. Muito bem, a minha pergunta pastor, e eu quero dizer antes de tudo que eu entendo o drama arminiano, acho que todos nós passamos, tivemos essa sensação assim, de querer defender a santidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, então a gente fica pensando, ah não, Deus não pode ser aquele que decreta o mal, porque se não ele é o autor e se ele é o autor ele não é bom e tal, tal. mas a minha pergunta é, o irmão acha realmente que só o fato de Deus ter previsto o mal garante mesmo essa defesa da santidade, da bondade, da justiça de Deus, isso por um lado e por outro lado isso não torna Deus limitado, fraco, do nosso nível, alguém que não sabe muito bem lidar com a situação, mas principalmente a primeira parte que é a minha pergunta central, se realmente adianta, e por esse caminho vamos defender a justiça, a santidade de Deus, se adianta dizer não, ele só previu se isso é suficiente, é a minha pergunta. Eu creio que sim, eu entendo como um risco, no mínimo um risco menor, porque eu acho que é, eu vou arriscar aqui, me entenda dentro do contexto, e talvez seja melhor a gente enfraquecer um atributo de Deus do que o seu caráter, parece que a liberdade humana ela enfraquece, essa possibilidade de escolha enfraquece a onipotência de Deus, mas a gente sabe que por onipotência nós não estamos querendo dizer que Deus pode fazer qualquer coisa ou fazer tudo, Deus não pode criar um outro Deus, como ele próprio, ao criar, ele precisa criar algo distinto de si, inferior a si próprio até, que é a minha tese, de que a criação existe por um ato livre de Deus, que é a liberdade no mais absoluto sentido e significado, e ele é poderoso dentro do conceito correto e bíblico de onipotência, de permitir a liberdade das suas criaturas, liberdade essa que o, pelo menos o calvinismo infralapsariano, que parece ser a linha do irmão, defende que a liberdade de Satanás ou daquele anjo original, do homem no Éden, e isso não afeta a autoridade de Deus, a sua soberania ou a sua onipotência, o problema está em entender que o decreto é determinista, na sua necessidade, faz com que o mal seja necessário, eu acho que essa é a palavra, o mal ser uma possibilidade, ou Deus conhecer o mal como possibilidade, é distinto de fazer com que Deus é entender que Deus faz o mal necessário, e ao tornar o mal necessário, ele passa a ser responsável, a criatura é a aquela velha colocação, se a queda não foi apenas prevista, como disse, eu sei que parece, eu ando lendo bastante, pelo menos nos últimos anos, calvino, confesso que não li todas as institutas, mas tenho lido bastante, ele me parece dúbio às vezes, em fazer afirmações que se encaixaria dentro do arminianismo clássico, pelo menos da nossa cosmovisão de liberdade, de livrar Deus, o caráter de Deus, mas tem hora que ele faz afirmações que levam ao supra-lapsarianismo, de autores como R. Spruz, R. W. Pike, que torna Deus e declaradamente faz de Deus autor do mal, do pecado, então acho que é sentido de fazer com que a liberdade ou o pecado seja uma necessidade, dentro da liberdade humana. Obrigado, professor. Vamos ajustar o alarme aí. Reverendo Leandro Lima, seus comentários, e o senhor ainda tem aqueles 30 segundos de crédito, tá? Eu estou guardando para o final. O ponto me parece assim, que é inútil falar do mal como uma possibilidade se ele é real, ele existe, então alguém tem que ser em última instância, né, aquele que é o que determinou ou não, né, então, falar se o mal existiria, é uma perda de tempo, o mal existe, é a realidade, nós temos que tentar entender por que ele existe, e a nossa resposta é porque Deus entendeu que a existência do mal, ainda que não seja algo que ele cria da sua essência, porque nasce através da liberdade das suas criaturas, mas ele é algo bom em última instância, porque ele vai revelar coisas grandiosas, como quem Deus é, sua grandeza, sua onipotência, enfim, a existência do mal torna Deus mais compreensível para nós. Mas o meu ponto da pergunta foi, ora, não adianta de fato tentar usar só a presciência de Deus para justificar a santidade de Deus, imagina o seguinte, irmãos, aqui nessa sala do lado, tem duas crianças, elas estão brincando, são duas crianças, elas têm sete anos, e elas têm uma certa consciência das coisas, mas ao mesmo tempo elas são infantis, elas estão brincando, do que elas estão brincando? De arma, cada uma tem lá uma arminha de brinquedo na mão, aí pá, pá, uma atirando na outra, muito bem, acontece o seguinte, eu estou aqui, e eu sei que ali tem uma arma de verdade, dentro daquele armáriozinho tem uma arma de verdade, uma arma que mata, e eu sei que daqui a pouquinho essas crianças vão pegar essa arma, eu posso até ir lá de repente dizer assim, crianças, não peguem a arma de verdade que está dentro daquele, daquela gaveta, entendeu? Fiquem brincando só com as arminhas de brinquedo, tá bom? Tchau, e saio, me afasto, daqui a pouco eu escuto o tiro, pá, volto lá e diz, é, eu tinha previsto na verdade que elas iam fazer isso, ora, se eu não fiz nada para impedir, se eu não fiz nada para evitar o fato, eu sou tão responsável quanto, porque eu sabia que ali existia uma arma, porque eu sabia que ali havia duas crianças que se inclinavam a fazer aquilo, ou que tinham pelo menos a liberdade para fazer aquilo, então se eu não fiz nada para evitar, eu tenho uma responsabilidade nisso, então meu ponto é, só dizer que Deus previu e permitiu que Adão e Eva pecassem, não isentaria Deus da responsabilidade moral em última instância, porque ele é todo poderoso, ele podia dizer, não pequem, ele podia não pôr aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio daquele jardim, então se ele pôs aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no meio daquele jardim, é porque ele sabia que ele tinha um propósito com aquilo, e esse propósito seria em última instância revelar a grandeza de Deus, a sua santidade absoluta, a sua soberania absoluta e principalmente que ele sabe resolver o problema do mal, ele sabe reverter o tiro, ele sabe reverter a queda, mas para isso vai custar caro, vai custar o sangue do filho dele, e ele sabe disso também desde o começo, porque ele vai enviar o seu filho ao mundo um dia para morrer e pagar o resgate daquilo, então com todo o respeito o arminianismo não responde o problema principal de defender a santidade de Deus, porque está no mesmo barco com o calvinismo nesse sentido ou até pior, porque faz Deus ficar apenas olhando de longe, nós dizemos, não, Deus não ficou olhando de longe, ele estava envolvido, ele agiu, ele tem sua parcela ali em tudo, e ele sabe fazer o melhor para a sua glória. Agora está quito. Agora eu não sei os três segundos. Beleza. Pastor Jamierson Oliveira, sua terceira pergunta, provavelmente, a última. É, provavelmente. Tá bom. É melhor conversar com um calvinista infralapsário, eu acho que a gente se aproxima bastante. É bíblico, né? É bíblico. É, pelo menos a gente consegue travar uma conversa. A pergunta seria bem objetiva, reverendo, é a seguinte, por que Deus criou o mundo? Hã? Qual que é a pergunta? Por que Deus criou o mundo? queira ele com a possibilidade do mal, no sentido arminiano, sim, né? Ou, com a existência do mal determinada por Deus. Em qualquer uma dessas possibilidades, ou linhas, por que Deus cria, então? Eu quero ver. Ok. Deus cria o mundo para a sua glória. Essa é a resposta máxima, né? Tudo existe para o louvor da sua glória. Então, Deus criou o mundo exatamente como ele é, ele é o melhor dos mundos. Ele é o melhor dos mundos, não tem a opção A, não tem a opção C, é essa apenas. Deus criou o melhor dos mundos, porque ele criou o mundo para a sua glória. Para a sua glória, ele decidiu permitir a queda do ser humano. Não apenas ficar observando, mas agir, garantindo em última instância que isso acontecesse sim, decretando a existência do mal, mesmo que não por mãos dele, não por ação direta dele, mas por ação das suas criaturas. De maneira que, desse modo, ele consegue revelar-se ao mundo como Deus soberano, mas ao mesmo tempo gracioso, tão gracioso que ele vai se encarnar, né? E vai morrer na cruz para pagar o preço da queda, o preço do pecado, tudo computado, tudo na conta de Deus, historicamente falando. Para quê? Para que a glória de Deus se revele mais. Um mundo sem a existência do mal não revelaria toda a glória de Deus, revelaria parcialmente a glória de Deus, mas plenamente não. Plenamente a glória de Deus é revelada porque Deus criou o mundo dessa maneira, permitiu que o mundo, que o mal entrasse nessa terra, não apenas um decreto permitivo, passivo, distanciado, mas um decreto ativo, ele está em ação, ele está agindo no ser humano, ele está garantindo, ele está controlando todas as coisas e conduzindo tudo à sua perfeição. Então, a resposta é essa, Deus permitiu, Deus criou o mundo para a sua glória e o mal ajuda Deus a mostrar ainda mais a sua glória. O senhor ainda tem um minuto, eu vou deixar para o final. Não pode. Não pode, mas eu tenho uma pergunta ainda, né? Tem, tem. Aí na minha resposta eu uso. Tá bom, ok, vamos lá. Pastor Jamiar, seus comentários. Muito bem, eu concordo, pastor, que Deus cria para a sua glória e essa glória de Deus precisa estar alinhada ao caráter de Deus e eu acho que é nesse ponto que o calvinismo, ele, mesmo infralapsariano ou supra principalmente, eles maculam o caráter de Deus, ao, ao entender a determinação de Deus com a existência do mal, ou seja, o mal não dá para entender o termo permissão, não dá para entender o termo decreto de Deus, sem ser Deus o autor. Se não há uma outra possibilidade ou a liberdade humana não está sendo respeitada ou a liberdade dos seres moralmente livres que ele criou não está sendo respeitada, faz de Deus o autor. É por isso que a gente até trabalha a seguinte ideia de que o calvinismo infralapsariano ele não é consistente, ele não é consistente dentro da lógica calvinista, o supra apesar de ser um absurdo ele é logicamente consistente, porque ele chega a conclusão óbvia de que Deus é o autor, como é que o arminianismo responde? Porque Deus cria, Deus cria porque ele é amor, o amor de Deus é a glória de Deus, e a liberdade do homem ou das criaturas moralmente livres, Deus decidiu enfrentar ela e aí eu faço coro com o irmão e coloquei até na minha anotação aqui, que a encarnação do verbo é a prova de que Deus enfrentou essa realidade da possibilidade do mal, não da necessidade, mas sendo o mal possível e Deus sabendo que ele aconteceria, ele entra na história humana, e isso é lindo, porque Deus cria uma realidade a parte de si próprio, sendo a parte é inferior, se é inferior, se é inferior, o mal tem que estar contemplado, dentro dessa realidade, ele enfrenta essa realidade respeitando a liberdade dos seres moralmente livres criados por ele, e ele se responsabiliza, aí sim, como é que Deus se responsabiliza? Não por ter determinado, mas por ele ter permitido, e aí ele entra na história, na pessoa do filho, ele entra na história humana, ele entra nesse mundo físico, a parte de si próprio, que é o mistério da encarnação do verbo, não dá para entender a encarnação do verbo sem esse contexto, e o verbo se faz carne, habita entre nós, Hebreus 1 e 6, mais uma vez, quando introduz o primogênito no mundo, então é dessa forma que Deus redime o mundo, Deus é redentor, né, e com isso o caráter de Deus fica resguardado, eu acho que isso é a coisa mais importante. Reverendo Leandro Lima, sua terceira pergunta e a última. A última, né, então, o calvinismo, o infralapsariano, como o irmão mesmo diz, que é o calvinismo da confissão de fé do Westminster, e eu acredito que também é o de calvino, ele não é consistente com a lógica humana, não, não é, ele é consistente com a Bíblia, a questão dele não é fazer justiça à filosofia, ao racionalismo, que diz ou isso ou aquilo, o hipercalvinismo e o arminianismo são muito parecidos, porque os dois excluem uma das coisas de Deus, né, o um exclui a sua onipotência e o outro exclui justamente o amor, que é o ele dar a condição da criatura poder escolher. O calvinismo tradicional, ele mantém as duas coisas, e mantém isso por causa de textos como esse aqui, que gostaria que o irmão me desse sua opinião a respeito dele, que está lá em Isaías capítulo 10, verso 5 e em diante, aquela situação em que Deus está dizendo que vai trazer a Assíria para arrasar Samaria, destruir, ele até fala assim, ai da Assíria, verso 5, cetro da minha ira, olha que interessante, está falando mal dela, ai de você Assíria, você é o cetro da minha ira, ai de você, a vara em sua mão, a vara na mão do rei da Assíria, é o instrumento do meu furor, Deus está dizendo, eu vou usar a sua vara para bater em quem eu quero, envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens para que dele roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas, ou seja, Deus está dizendo o seguinte, eu vou usar a Assíria para arrasar Samaria e depois também a Babilônia para arrasar Jerusalém, não vai sobrar nada, eu vou esmagar o jovem vou esmagar o velho vou esmagar a virgem vou esmagar o soldado Deus está falando que vai fazer isso usando aqueles instrumentos humanos que eram a Assíria agora olha o que a Assíria diz, verso 7 ela porém assim não pensa o seu coração não entende assim antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações o ponto é o seguinte Deus está dizendo mas ela acha que está fazendo tudo o que ela quer ela está fazendo a vontade dela ela é uma superpotência ela está arrasando as nações está destruindo todo mundo então Israel é só mais um povinho que ela vai passar por cima como uma ceifadeira que vai destruir tudo mas Deus está dizendo não é assim eu estou usando você como meu cetro como meu instrumento para bater no meu povo e digo mais para você e aí está a coisa mais interessante o verso 12 diz por isso acontecerá que havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém quando ele acabar de destruir Jerusalém ele vai castigar a arrogância no coração do rei da Assíria mas ele não usou o rei da Assíria para isso como é que Deus pode castigar o coração do rei da Assíria se ele acabou de dizer que ele que trouxe o rei da Assíria para fazer isso como que o arminianismo explica isso só na ideia da previsão da pré-ciência três minutos pastor um texto melhor do que esse é o clássico Isaías 45 45 versículo 7 é o mesmo contexto como é que Deus pode chamar de Ciro meu ungido sendo ele um ímpio é a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face tal 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 aí mais para frente ele vai chamar também chama Israel de meu servo parece uma louca contradição e o versículo do número 7 que é o clássico versículo do mal circunstancial eu formo a luz e crio as trevas faço a paz e crio a guerra eu o Senhor faço todas essas coisas nós estamos dentro do contexto pastor na meu entendimento o contexto do mal circunstancial o irmão volta como no caso de José ao mal circunstancial nós já estamos dentro da esfera da queda do mundo material e eles são ímpios mas é aí nesse sentido concordo que Deus é autor e ele sabe usar mesmo ímpio para o seu fim mesmo ímpio para os seus propósitos maiores mas essa questão não toca o mal moral não toca a determinação do mal moral que é antecedente então em que sentido eu formo a luz e crio as trevas faço a paz e crio o mal no sentido circunstancial o próprio Calvino vai chamar de lunáticos quem discorda dessa interpretação de mal circunstancial nessa 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 passagem clássica desde aí 45 e 7 então para o arminianismo nós estamos tranquilos em relação a essa questão uma vez que Deus é perfeito ele não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta ele é qualquer um que é tentado segundo Tiago é tentado pelas suas próprias concupiscências pelo seu próprio pecado então quando crio for julgado e condenado ele é condenado porque ele era ímpio quando o reino citado a síria citado aí como também lá de abacuque Deus é todo abacuque vai dizer pode senhor eu clamo aqui ó violência violência e o senhor nada faz o senhor não pode ver o mal como é que o senhor permite e está usando agora a síria e a babilônia para esse propósito mal circunstancial anterior a isso existe o mal moral que Deus não pode ser autor não pode determiná-lo Deus previu na sua onisciência como possibilidade não como uma necessidade sendo uma possibilidade ele entra na história e redime a história né pela encarnação então vejo por esse ângulo a passagem obrigado pastor Jamiar seus comentários reverendo eu agradeço a resposta não tem como em última instância separar totalmente o mal circunstancial do mal moral eu entendo as distinções elas são verdadeiras mas existem ligações entre elas porque o mal circunstancial está entrelaçado com o mal moral o fato é que quando o rei da síria veio e fez todas aquelas maldades em jerusalém antes disso em samaria foi um mal circunstancial foi uma tragédia foi uma calamidade foi mas foi um dolo também foi uma ação perversa uma ação maligna daquele rei então não tem como dizer Deus não tem nada a ver com isso essa parte eu não me incluo fora dessa não dá Deus está controlando tudo isso até porque não adianta dizer ah então depois da queda eu aceito que Deus tenha envolvimento com o mal mas antes não qual a diferença não tem diferença se isso de fato atinge o caráter de Deus Deus atinge de qualquer maneira mas não atinge e por que não atinge porque Deus sabe lidar com o mal porque ele não é de fato em última instância o autor do mal mas é quem o determinou é quem o decretou e o irmão citou Isaías 45 que é uma das minhas passagens favoritas o ponto parece ser que o arminianismo tenta explicar Deus demais tenta colocar Deus num quadro dizer Deus é assim é assim é assim portanto ele não pode ter feito isso aquilo mas olha o que o próprio Isaías 45 diz a respeito de Deus após falar isso eu sou aquele que forma a luz e crio as trevas faço a paz e crio o mal eu o senhor faço todas essas coisas então ele continua dizendo o senhor é o criador de todas as coisas ele é quem traz foi ele quem trouxe Nabucodonosor para destruir Jerusalém e é ele quem levanta crio um outro rei para reconstruir Jerusalém o mesmo Deus decreta as duas coisas um destrói e depois reconstrói e aí a conclusão do profeta no verso 15 do capítulo 45 é verdadeiramente tu és Deus misterioso ó Deus de Israel ó Salvador olha que termo dizendo olha nós não precisamos querer explicar Deus nós não temos nós somos advogados dele nós não temos que tentar defender a sua santidade a sua justiça nós temos que reconhecer de última instância que nós não compreendemos ele está muito além das nossas meras limitadas capacidades mentais mas tanto o arminianismo quanto o hipercalvinismo eles usam a lógica humana colocam Deus dentro da lógica humana e dizem já que isso não é aceitável para mim a lógica Deus não pode fazer isso mas o texto bíblico diz ele faz ele cria ele determina e ele é misterioso por causa disso finalizando no capítulo 46 né dessa mesma sequência já que o 45 foi citado ele diz no verso 9 lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus e não há outro eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade que chamo a ave de rapina desde o oriente quer dizer por que está chamando a ave de rapina porque vai ter carne para comer porque vai ter mortandade matança ele diz eu estou trazendo a ave de rapina para comer carne aqui eu estou fazendo isso então a gente não tem como tirar da esfera de Deus o controle total e absoluto sobre todas as ações humanas boas ou más é isso que diz o calvinismo mas Deus não é o autor moral do pecado deles bem tentamos e conseguimos grandes progressos na na discussão desse tema tão tão misterioso eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisas hoje eu aprendi várias e se você quiser entrar em contato com esses dois gigantes da fé homens de Deus que eu admiro e louvo ao Senhor pela existência e pela inteligência que eles têm basta usar os contatos que estão publicados no site vejãosó.com.br vamos ver quem ganhou o livro da grade foi o Fernando lá de Fortaleza tem uma ótima grade aí viu Fernando a gente se encontra no próximo vejão só obrigado gente e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri